Seja bem-vindo ao nosso canal Enfermagem Smart, é um prazer ter você aqui, eu sou a enfermeira e empreendedora integrativa Paola Furlan e hoje vamos então trabalhar essa temática da obesidade e do emagrecimento, como nós enquanto enfermeiros conseguimos trabalhar nessa área que está tão em alta, que a gente está vivendo uma epidemia pessoal de obesidade e muita gente querendo mudar o estilo de vida e como você como enfermeiro consegue então atuar aqui. Então o primeiro grande ponto para você que quer trabalhar dentro desse nicho é você entender que obesidade é diferente de emagrecimento, então vamos começar por aí tá pessoal? Então obesidade é diferente de emagrecimento, uma coisa é você trabalhar com obesos e outra coisa é você trabalhar com o pessoal que quer emagrecer. São pessoas bem diferentes, com vontades diferentes, necessidades diferentes, enfim, tudo é diferente entre esses dois grupos. O grupo de obesidade está muito mais conectado com a doença em si, tá? Então se você falar para mim assim, Paola, eu quero trabalhar dentro do nicho da obesidade. Então você está muito mais conectado com a doença do que quem quer trabalhar com o grupo de emagrecimento. Então veja, né? A nossa colega Lenira, uma coisa é você trabalhar com obesidade, outra coisa é você trabalhar com emagrecimento, tá? Então cuidado pessoal para não cair nessa cilada de falar, ah eu trabalho com o nicho de obesidade e emagrecimento. São mundos completamente diferentes, completamente distintos, beleza? E aí vamos supor que você decida trabalhar com o grupo da obesidade. Você precisa lembrar que quando você fala de obeso, você tem graus de obesidade, tá pessoal? Então eu tenho obeso grau 1, 2 e 3, tá? E tem lugares, se você for procurar referencial teórico, que trazem até mais classificações, mais esmiuçado, né? E aí eu preciso trazer essa consciência para você. Pessoal, uma coisa é você trabalhar com o obeso grau 1, que é uma pessoa mais ou menos assim, olha a fotinha dela aí. Outra coisa é você trabalhar com o grau 2, né? Já é uma necessidade completamente diferente. E outra coisa é você trabalhar com o obeso grau 3, né? Então quando você fala assim para mim, vou trabalhar com obesidade, Paola, na minha cabeça você vai trabalhar com o grau 3, que é o que os mortais, né? Então assim, falou de obesidade e grau 3, já vem na minha cabeça que os mortais. E o que você pode trabalhar com essa população? Trabalhar em parceria, né? Parceria com quem? Com médico endocrinologista, com cirurgião, né? Faz a parte bariátrica, toda a parte gástrica. Então você, colega, que quer trabalhar dentro desse nicho de obesidade, você pode fazer todo o acompanhamento pré-cirúrgico, cirúrgico e pós-cirúrgico dessa clientela, certo? Então é muito mais do que meramente ficar orientando, como passa na cabeça da maioria dos colegas enfermeiros. Não, gente, a gente não faz orientação. A gente vai fazer toda a parte de pré e pós-cirúrgico com o Paola, acompanhando todo o processo através das suas consultas, realizando grupos terapêuticos com essas pessoas, propondo grupos de caminhada, propondo monitoramento diário através do aplicativo que você pode desenvolver, que é o que eu tanto trago para vocês, né? Sobre a pele e enfermagem. Você pode, além disso, fazer toda a parte de procedimento do pós-cirúrgico, como a realização de curativos, a manutenção dos drenos, a colocação de taping, as drenagens, o laser. Então tudo isso pode ser feito por você como enfermeiro. E o que a gente vê hoje? Outras categorias entrando e abraçando esse universo. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar isso, mas é a consciência que eu estou te trazendo agora. Beleza? E aí, né? Se você falar assim pra mim, não, Paola, eu não quero trabalhar com doença, não. Não, não, não. Eu quero trabalhar com pessoas que querem estar saudáveis, com vida saudável, promoção da saúde, né? Mudança do estilo de vida. É com isso que eu quero trabalhar. Então, o teu nicho tá no emagrecimento e não na obesidade. Beleza? E aí você vai trabalhar com quem? Com pessoas como eu, pessoal, tá? Eu estou, eu, Paola, estou gordinha. Eu estou sobrepeso, certo? Eu não sou obesa. Eu ainda não estou doente. Então o que eu busco hoje? Eu busco uma mudança pro meu estilo de vida. Eu busco promover a minha própria saúde, né? Eu vou em busca de quem? Vou em busca de uma nutricionista, de um educador físico. Mas e se eu tivesse mais um profissional que pudesse me acompanhar com terapias integrativas, né? Vou descrever aqui. Com terapias integrativas, com as práticas integrativas e complementares, trazendo uma mudança pro meu estilo de vida porque eu vou mudar aqui dentro, né? Porque eu vou mudar aqui dentro. E isso a gente pode fazer como enfermeiro. Compreende? Que é hoje eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com terapia integrativa. ajudando as pessoas a mudarem o seu estilo de vida dentro do aspecto mental, emocional e energético. É com isso que eu trabalho hoje, tá? E você pode trazer também pro grupo de emagrecimento e trabalhar em parceria com o educador físico, com a Nutri, trazendo as práticas integrativas e complementares. E além disso, também atuando no pós-cirúrgico, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo pra vocês só pra falar da atuação do enfermeiro no pós-cirúrgico. Mas eu quero te adiantar que aqui tá bombando, tá, colegas? O pós-cirúrgico estético tá bombando. A fisioterapia já acordou pra isso. Eles já abraçam toda essa parte de pós-cirúrgico, que na verdade é nossa, né? Porque quem é que tá o tempo inteiro com o cliente dentro do centro cirúrgico, lá dentro do hospital, é o enfermeiro. Então nós poderíamos facilmente captar esse cliente desde o setor hospitalar, pessoal. Só que como a gente não tem esse conhecimento, a gente passa despercebido. E aí o fisioterapeuta vem e acaba trabalhando no pós-cirúrgico estético, no pós-cirúrgico bariátrico, que poderia ser no enfermeiro, tá? E aí, o que você pode fazer nesse pós-cirúrgico estético? Toda a parte de drenagem, laser terapia, taping, curativo, acompanhamento de como tá sendo o processo, toda a parte de consulta de enfermagem, agregar as terapias integrativas e complementares. Ou seja, tem muita coisa que dá pra você fazer, além de meramente orientar, concordam? E lembrem-se, tá? Sempre de investir, pessoal, em uma boa consulta, tá? Em uma boa consulta de enfermagem. Porque o que te torna enfermeiro é a consulta de enfermagem. Trazer a parte dos diagnósticos de enfermagem, das prescrições de enfermagem. O NIC traz muitas coisas pra você poder utilizar como seu paciente, inclusive na parte de terapia integrativa, viu? Como a parte de aroma, como a parte de argiloterapia, tudo isso a gente pode intervir. É óbvio que algumas intervenções de enfermagem, né? Algumas prescrições vão exigir que você tenha ou um curso livre, como aromoterapia, briculoterapia, ou uma especialização. Mas, é importante que você saiba que você pode, então, utilizar tudo isso pra atuar em qualquer um desses nichos. Tanto no nicho de obesidade, assim como no nicho de emagrecimento. Ok? Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Lenira, eu espero que eu tenha te ajudado a abrir um pouco os seus olhos sobre tudo isso, né? E se você quiser mais ajuda pra elaborar toda essa estrutura, entender um pouco mais sobre acompanhamento, né? Como que você vai estruturar o seu atendimento à sua consulta, eu te convido a vir participar, né? Do consultório online, o nosso curso, onde eu te ajudo a estruturar do mais absoluto zero tudo isso aqui que você precisa pra empreender, tá? Então, a gente tem tanto o consultório online e mentoring quanto o pocket, né? Os dois, pros colegas poderem começar a empreender com profissionalismo, com bobostez, lucrando realmente e dentro das normas, tá? Clica no link aqui, vem conhecer o curso, veja aquilo que se encaixa melhor pra você, pro seu bolso, mas eu tô aqui pra te ajudar, ok? Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir, compartilha com aquele colega que quer empreender, né? Nessas áreas de obesidade e emagrecimento e vem fazer parte da Enfermagem Smart. Beijo vocês no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, pessoal!